Olá, meu nome é Albert Cabalé e esse é o canal do Velho General. Essa resenha foi ao ar originalmente em novembro de 2019 no canal Arte da Guerra. Antes de começar, eu já peço que vocês se inscrevam no canal e curtam e compartilhem esse vídeo, porque isso ajuda a gente a crescer. O filme Doze Heróis, de 2018, é dirigido por Nikolai Fuxlik e, entre outros atores, o elenco conta com o Chris Hemsworth, aquele do Thor, e o Navid Negaban, que é um ator de origem iraniana, e ele ficou muito bem no papel do general Dostum, da Aliança do Norte. A história do filme é baseada em fatos reais e, como eu menciono mais adiante na resenha, o enredo se baseia no livro do mesmo nome, de autoria do jornalista Doug Stanton, que conta como teria sido a primeira reação militar dos americanos em face aos ataques do 11 de setembro. Na época da resenha, em 2019, esse filme estava no Prime Video da Amazon, mas hoje, em fevereiro de 2022, eu não encontrei em nenhum serviço de streaming. Ele pode ser encontrado online no Apple TV Plus e no Look. No Apple TV Plus, ele pode ser alugado por R$ 4,90 ou comprado por R$ 9,90. E no Look, ele pode ser alugado por R$ 6,99 ou comprado por R$ 19,99. Lembrando sempre que esse aluguel ou compra são versões digitais baseadas nas respectivas plataformas. E lembrando também, quem tiver interesse em assistir esse filme, é sempre bom dar uma pesquisada, aliás, esse e qualquer outro filme, né? É sempre bom sempre pesquisar, porque os filmes entram e saem dos serviços de streaming periodicamente, conforme os contratos com as distribuidoras. Eu não encontrei esse filme em DVD e nem em Blu-ray na Amazon, mas é possível encontrar pesquisando no Mercado Livre ou em Cebos. Para quem tiver interesse no livro, eu vou deixar o link da Amazon. Se você comprar através desse link, o canal recebe uma pequena comissão, e isso ajuda a gente aqui na manutenção, tanto do canal quanto do blog Velho General. Mas vamos à resenha logo depois da vinheta. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. Meu nome é Albert, eu sou editor do blog Velho General, e hoje eu estou aqui para falar para vocês, para conversar com vocês sobre o filme Doze Heróis. Esse é um filme que o pessoal tem pedido bastante. O filme é sobre a primeira ação dos Estados Unidos, logo depois do ataque do 11 de setembro. Para dar uma resposta rápida, os americanos enviaram duas equipes do 5º Grupo de Forças Especiais do Exército Americano. Cada equipe era formada por 12 boinas verdes e dois operadores da equipe de controle de combate da Força Aérea Americana. O objetivo deles era apoiar as forças da Aliança do Norte e do Afeganistão. Eram vários grupos que lutavam contra o Talibã, mas não necessariamente eles eram aliados. Um fator inusitado foi que quando eles chegaram no Afeganistão, eles precisaram se adaptar ao uso de cavalos, que era o meio de transporte que os grupos, que os milicianos usavam, e era o meio mais adequado para a geografia da região, o meio de transporte mais adequado para se deslocar pela região. O filme começa mostrando um pouco da comoção pelo ataque, e em seguida ele mostra como foi a formação das equipes que iriam para a missão. Quando eles chegam no Afeganistão, ele mostra um pouco a dificuldade de adaptação do relacionamento dos americanos com os afegãos, dificuldade da adaptação no uso de cavalos. Ele dá ênfase, mostra algumas cenas em que ele enfatiza a crueldade do Talibã, e ele mostra um pouco também da rivalidade entre os grupos afegãos que atuavam na região. O filme é uma produção bem realizada, ele tem algumas cenas de paisagens impressionantes, algumas cenas aéreas muito bem feitas. É um filme de ação, ele mostra várias cenas de combate, e inclusive tem algumas cenas mais visualmente impressionantes de artilharia de saturação, com foguetes. E uma coisa que eu achei interessante é que ele mostra os operadores pedindo, requisitando o bombardeio aéreo, mostra o pessoal passando coordenadas, fazendo a coordenação do bombardeio com os B-52, em algumas cenas ele mostra os B-52 realizando os ataques. O filme tem vários clichês, aquela história do super-herói americano, não é um filme que eu consideraria um baita filmão, mas é um filme que vale a pena ver, ele é bem feito, bem realizado, é uma história real, eu recomendo assistir. O filme é baseado no livro Horse Soldiers, o nome do autor é Doug Stanton, o título original em inglês do filme é Twelve Strong, que seria Doze Fortes, eu desconfio que eles não usaram o mesmo título do livro, para evitar confusão com o filme antigo do John Wayne, que se chamava Horse Soldiers, Soldados a Cavalo, mas que era sobre a cavalaria americana no Velho Oeste. Eu escrevi um artigo sobre essa operação no blog Velho General, recomendo que vocês leiam, o livro também recomendo, vocês encontram na Amazon. Essa foi a resenha de hoje, se vocês tiverem sugestões de filmes, enviem através da página de contato do blog Velho General, eu espero que vocês gostem do filme e até a próxima!